Agora, agora, é Piggy, Piggy Espetacular. Prepare-se, prepare-se, prepare-se. Você vai assistir agora o DVD de reggae mais esperado de todos os tempos. Você vai curtir, dançar e se emocionar. Com a Radiola, que é o verdadeiro show do Maranhão. O DVD da Piggy Espetacular. A nova Radiola do Brasil. O maior espetáculo da Terra. Piggy Espetacular. Piggy Espetacular. A mais desejada. A mais desejada. Maluco! Piggy e você. O Maranhão agora é Piggy. Você é Piggy. Você é Piggy. Piggy Espetacular. Maluco! Começou! Vamos lá! Agora, agora, é Piggy. Piggy Espetacular. Vem comigo! Vamos sentindo! Girl, I want you, I want you, I want you, be my name. E a tuba da Piggy com a gente! Love you, I do. É o terror, Betinho Marivaldo. Aí, Bagão! I need you, it's true. Segura, galera! Começou! Say you'll be mine till the end of our time. Um abraço grande, choca ao vivo! É a Piggy! A Piggy! A número um! I want me to blue. E a tuba gitanda em São José de Ribamã. Cadê o povão? Povão, povão! Vamos lá! Vamos! Baby, baby, you make me mad. E a chitana! Vai! Girl, I need you, oh, I need you, bad. Vamos ver aqui! Baby, why? E a tuba! Why do you make me maluco, beleza? E aí? Baby, why? Vamos ver aqui! Agora é Piggy, é Piggy. A nova Neto Discoz. A Piggy Espetacular. E a tuba cabalcinha, cabalcinha, cabalcinha! Agitando com a Piggy do bracinho. Vai! Aí, Beco! Segura, cabalcinha! Vai! Segura! Vai! Nossa, começando o clima! Vai! E o povão atrás da câmera, cabalcinha! Tá bonito aí! Vai! Vai! E agitando com a Piggy! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vai! Um abraço ao Terrozinho também na área. Grande Chiquinho Donaldson, ó! E a turma... Vai! Como é que é? Vai! E a turma dança até debaixo da água. Vai! Vamos lá! Segura! Vem comigo! Povão, povão, povão! Tá bonito! O que? O que? Vem comigo! Alô, Neco! Alô, Ronaldo! Chama o povo! Joga a camisa pra galera! Camisa da Piggy pra galera! Lá vem o povo, cumpadre! Vai! Vai! Agora é Piggy, é Piggy, a nova Neto Discos, a Piggy Espetacular! Povão, 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 povão! Vão! Vieto Mila! Segura! Vão! Vieto Mila com a mãozinha lá em cima, mãozinha, mãozinha! A mãozinha lá em cima! Vai! 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 Vem comigo! O dema be love in a foggão Goldskin drum A rhythm in a trench drum Gate mana practice Off of play on Fuck the collar Medina de scale A bonito device Festival of push-up In a idea Agora é Biggie, é Biggie, a nova Neto Discos, a Biggie Espetacular Me dança com a Biggie Alô, Rocaça, você está no DVD da Biggie Alô, garoto, vai! Alô, Joacim! Lá vai o povão pirando com a Biggie Mas cadê a Cezinha? Um abraço a Cezinha do Egito curtindo a Biggie É a número um! É a número um! A Biggie no Brasil! Aê, Marivaldo! Segura, comadre! Vai! O Maranhão agora é Biggie! E você é Biggie, comadre! Então, se que é gostoso! Então, se que é gostoso! In a ding-ding, everybody jump in and shake in Vem comigo! E a tuba com a mozinha, com a mozinha, com a mozinha! Vem! Vem! A loucura, comadre! Listen to the sound that they're making Bangarama, in a ding-ding Segura! É o terror Betinho Marivaldo! E é o DVD da Biggie! Vai! Vamos ver a galera aí do Flamengo, do Flamengo, do Flamengo, do Flamengo! Tá mordido demais! Vai! Vem! Então, se que é gostoso! Alô, bagão! Atua de barreirinhas! E agora o grito da galera! Musical Neto Disco O grito! Musical Neto Disco O grito! A número da atualidade Musical Neto Disco Aqui, só foram as melhores Musical Neto Disco Tocando mais forte Bonito! O apoio das lojas Top Sun Vai, cara da moda! Alô, Neco! Vai! Let's get together and sing this song Oh, oh, oh Got to settle down to train Real big do Brasil, do Brasil, do Brasil, do Brasil! Let's all join and sing this song Musical Neto Disco Vai, cara da sua gostoso przy Aqui, só são as melhores Lojas да! Júlio Bamba! Bounds que bom! Bounds que bom! Bounds que bom! Chá! Galaca Laca E o chocolate noodle Tudo de primeiro mundo. Amigo. Um abraço ao grande cara de onça. Alô, loucura. E te ganha, te ganha, te ganha. Vai. E te ganha, te ganha. Bonito. E te ganha, te ganha. Tocando mais forte. Chacalaca, bom, bom, bom. Aham. Chacalaca, bom, bom, bom. Chacalaca, bom, bom. Já já eu vou chamar a Xuxa. Pra dançar o robôzinho aqui, ó. Alô, Xuxa. Musical Neto Discos. A número um da atualidade. Musical Neto Discos. É o quê? Só toca as melhores. Aí, Neco. Musical Neto Discos. Tocando mais forte. É a Pig. Vamos lá, senhor. Daqui a pouquinho tem metinho. Vamos andar, vamos andar, vamos andar. É Pig. É Pig. A nova Neto Discos. Chega aí, Magalho. Você é Pig. Meio. A nova Neto Discos. A nova neto de Atualidade. Chega aí, Magalha. Chacalaca, bom, bom. Alô, choca. Vai. Chega lá, calaca. Bom, bom. E bom. Segura. Chega lá, calaca. Bom, bom. Chega aí, Bolinha. Aí Rocaça, você está no dever da Big Segura aí, esse é o Ronaldo Segura, vai É a Big, é a Big O Maranhão agora é Big E a Cidade Olímpica também é Big O Maranhão é Big O Maranhão agora é Big Você é Big Você é Big Big espetacular E pra turma Vamos aqui Vamos, Betinho Segura 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 E o gritinho da galera de São José de Ribamar Vamos aqui Vai É Big Vamos aqui Segura Me diz É a Big do Brasil Vem comigo Vem comigo Vamos, Bagão Dá a mãozinha, a mãozinha, a mãozinha, a mãozinha Vem Olha o pãozão pirando Segura E a turma Segura A mão Rogério Web Vem comigo É a número um E a turma Aí Joacir E a turma dançando com o amigo do Brasil Alô Maria Tá na área Vai agitando com o amigo do Brasil Aí E é o terror Como é que é? Como é que é? Vamos reforçar agora Agora É a Big E a turma Segura Segura Aí a Deco Oi Um paraíão para o planeta O Brasil É a Big Vamos pegar A turma de barreirinhas Virando com a gente Vem comigo Vem comigo Marisa Vem comigo Marisa 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 Como é que é? Segura aí, ó Totalmente digital, digital E agora o grito das gatinhas Deixa eu ver as gatinhas DJ Chiquinho Petra, o terror da concorrência O quê? Segura! O terror Vamos aqui! DJ Chiquinho Petra, o terror da concorrência Atenção, Pikachu! Como é que é? Atenção, Pikachu! Rola, Betinho! Daqui a pouquinho, como a data, tá bem? O maior espetáculo da terra está aqui. Big Espetacular, a nova musical Neto Discos. Daqui a pouquinho, o hino da Big. O maior espetáculo da terra está aqui. Big Espetacular, a nova musical Neto Discos. Atenção, Pikachu! Atenção, Pikachu! E tem o terror, Marivaldo Betinho, Leitão Pedra e Ronaldo Tobiçã, a cara da moda, malojoca, caralha, oh baby, é louco, aí ó, chula, Se puxando, Marivaldo Betinho, a cara da moda, valeu, não é? Tá bonito, né? Olha, essa festa também tem o apoio Na pousada sedução, pousada estilo Essa aqui é o melô de leitão pedra E a turma vai dançar aqui Segura a Big Agora é Big A nova Neto Discos Big espetacular Falou com a casa Não parou de lutar por seu direito Meu irmão Meu irmão Como é que é? Keep on doing it Não parou de lutar por seu direito É um pouco com a Big E diz, e diz Já já o menino é top 7 Vem comigo Um abraço ao terrorzinho A área É o mano do terror Segura E se a América Agora estamos lutando por liberdade De Asia a Europa Estamos lutando por liberdade Keep on moving Keep on moving Ae Agora é Big A nova Neto Discos A Big espetacular Vem comigo O Maranhão Agora é Big Alô Rosca Alô Juninho Direto do São Francisco Parque Jair Cidade Olímpica A todo mundo Alô Juninho O maior espetáculo O maior espetáculo da terra Está aqui Big espetacular Alô Juninho Alô Juninho A nova musical Neto Discos Ae Segura O maior espetáculo da terra O maior espetáculo da terra Está aqui Está aqui Big espetacular A nova musical Alô Juninho O maior espetáculo da terra Ae Alô Juninho Alô Juninho Saltei Alô Juninho Alô Juninho Rapaziada Eu quero ver a galera comigo Aqui ó Agora é Big É exclusiva O terror da concorrência DJ Chiquinho Pedro Simplesmente The best Oi Esse é Ronaldo aí ó Vou pegar É exclusiva Estado Deverê Oi É Chiquinho Donaldson Segura 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 Olha Lá vai Lá vai A cara da moda Oi O terror da concorrência A língua Top Show Simplesmente The best BB pra todo lado Agora é Big Como é que é? A nova Neto Discos A Big espetacular Aham Aham Tá bonito DJ Chiquinho Pedro Simplesmente The best Top Show É a melhor 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 Roja que sufre Do Brasil Top Sam Vai Tá bonito Como é que é Top Sam Top Sam A cara da moda Top Sam Top Sam Top Sam A cara da moda Top Sam É a Big Top Sam A cara da moda Tá bonito, tá bonito Tá lindo demais a Top Sam A cara da moda Parceria perfeita com a Big Então, a cara que tá com a camisa Na boa Vamos pirar agora com a Big Porque o Maranhão inteiro é Big Agora é Big É Big A nova Vamos lá A turma de AXU e a turma da Big Da Big Vamos aqui E a galera E a galera pirando Olha a turma Olha a turma Vamos, 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 vamos O TV da da Big Agora O que? O Neto Discos A Big Espetacular Que tal, que tal Aê O Maranhão agora é Big Você é Big Você é Big Big Espetacular Quando chegar do refrão Eu vou abaixar Eu vou abaixar e a galera vai gritar Na tua disco Tá certinho? Vai Agora O Maranhão agora é Big Você é Big Agora, agora, agora Você é Big O que? De novo, de novo Agora Segura O Maranhão agora é Big Você é Big Você é Big Big Espetacular E a galera Agora É Big E a galera Nova A gente A Big Espetacular Segura A Big Que eu quero ver A turma de AXU e Vai lá Vai agora aqui O que? Segura A Big Segura A Big A Big Do Brasil A Big A Big A Big A Big A Big Agora Com a mãozinha Vai em cima Vai em cima Vai em cima Vai em cima Vai, agora, agora, agora 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 Aí Segura Com a mãozinha Agora, agora, agora Vem a turma Vem a turma Vamos dançar mais uma Mais uma exclusiva Aqui da Big Melô do Beijo DJ Chiquinho Pedro O terror da concorrência Chiquinho Pedro Simplesmente The best Aham Aqui a boquinha o Betinho também Comandante A turma da Pindoba na área Chiquinho Agora é Big A nova Neto Discos A Big Espetacular Exclusiva Agora Agora É Big A nova Neto Discos A Big Espetacular Como é que é? Darunde Tá bonito A turma é louca nessa vinheta aqui O Maranhão agora é Big Você é Big Você é Big Você é Big Segura Big Espetacular O terror da concorrência O povão da Big Chiquinho Pedro Simplesmente Aua Milton The best Exclusiva Exclusiva Alô, Chiquinho, Pedro. O abraço de Francisco, a Esbonda e a Bidu Jamal, a turma apoiando o DVD da Big, Chiquinho, Pedro. Bonito. Deixa eu trazer mais uma exclusiva. DJ Chiquinho Pedro, o decor da concorrência. DJ Chiquinho Pedro, simplesmente. Reno do Retrato. Exclusiva. Alô, Ronaldo, o Maranhão agora. O Maranhão agora é Big. Você é Big. Você é Big. Big espetacular. Já é bonito demais. Alô, Chiquinho, Donaldson. Aê, Ronaldo. E diz. Agora é Big. É também a nova Neto Discos, a Big espetacular. Vigil, Chiquinho, Pedro. Vigil, Chiquinho, Pedro. Vigil, Chiquinho, Pedro. Segura é. O terror da concorrência. Vigil, Chiquinho, Pedro. Você está curtindo a musical Neto Discos. A Big espetacular do Brasil. E diz. Você está curtindo a musical Neto Discos. A Big espetacular do Brasil. Tá bonito. Tá bonito. Esse é o Rockaz aí, ó. O Rockaz aí, ó. O Rockaz aí, ó. A Big do Brasil. Você está curtindo a musical Neto Discos. A Big espetacular do Brasil. Vigil, Chiquinho, Pedro. Um abraço a turma de Barreirinhas. Bonito. Bonito. É muita estrutura essa radiola. Tá legal? É a maior estrutura de reggae do Brasil. É só comparar. Cadê Júnior? Cadê a turma do Robozinho? Pra vir. Vai levar brinda a Top Sam. Tá legal? A turma do Robozinho pra vir aqui ao lado do meu amigo. Xuxa. A turma do Robozinho pra sair no DVD. Ei, não vai puxar esse cabo aí, viu? Olha, quem dançar melhor vai levar uma cortesia. Dá pousada a sedução 100%. Tá legal? Alô, Xuxa. Cadê você? Cadê Juninho, mano? Com a sua turma do Robozinho. Cadê? Vamos lá, vamos lá. Música, música, música do discurso. Aê! Música, música, música do discurso. Aê! Aê! Aí o apoio do grande Júnior Bomba. Vai! Vai! Aham! Alô! Olha aí, ó! E a turma, e a turma, e a turma! Vem! Segura! Aham! O que é a turma? Aham! Você é Bígui! Bígui espetacular! Vem! Agora é Bígui! É Bígui! A nova Neto Discurs. A Bígui espetacular! Alô, Xuxa lá! Bota a pressão, pressão É o Robozinho de São Luís, São Maranhão O maior espetáculo da terra está aqui, Big Espetacular A nova musical Neto Discos O Teu Chiquinho Pedra, com uma nova radiola do Brasil, Big Espetacular Big Espetacular Mano, você nunca se tornou, tudo bem Eu disse que você nunca se tornou, sim Estou seu homem, oh, 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 oh Por que você quer fazer uma coisa? Estou seu homem, oh, 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 oh Por que você quer fazer uma coisa? Oh, oh O Abraço a toda a escola, Alegria do Saber Oi Agora é o seguinte Agora é o povo que vai escolher aqui Levanta o braço Para Juninho aqui Yes Outro para o segundo aqui Para Juninho Vem aqui na frente Vem aqui na frente Cadê a turma do Juninho aí? Não teve jeito Juninho levou Não dá certo Alô, galera Alô, Juninho Recebe aqui na frente da câmera Mais um brinde aqui da Top Sun Aí Agora é o seguinte Olha aí Agora 20 reais por segundo colocado Alô Na hora Lá vai o Toffi Toffi Lançamento Betinho DJ Betinho DJ Betinho Pra sacudir a galera Eu lancei no Maranhão O melô do Toffi Toffi Lá vai DJ Betinho DJ Betinho E a gravação do DVD da Big Aí meu chegado para um Tá na área DJ Betinho DJ Betinho As a de avião do South Shore A pancada bonita Lançamento Betinho E o clima DJ Betinho DJ Betinho Pra sacudir a galera Aí meu chegado Rogério M Vai que é pedra Alô, Chiquinho A rocha DJ Betinho Aí meu chegado Alô, Ronaldo Homem das Lojas É a casa da Big O Maranhão agora é Big Você é Big Você é Big E o meu chegado E o meu chegado Marivaldo Homem das Ligações Tá na área Aqui, juntinho Agora é Big É Big A nove Metodiscos A Big Espetacular Aí Ronaldo É o que é isso meu irmão DJ Betinho DJ Betinho Pra sacudir a galera Olha a pancada Pé que é pedra Ai garoto DJ Betinho DJ Betinho Pra sacudir a galera É o que, é o que? DJ Betinho DJ Betinho Ih, a pancada, a pancada Aí é bonito Botafé O Maranhão agora é Big Você é Big Você é Big Big espetacular É a Big do Brasil É Chiquinho DJ Betinho Pra sacudir a galera É o Maranhão agora é Big Maranhão é Big A rocha DJ Betinho DJ Betinho Cando o reggae Na medida certa Filma o povo, meu irmão Filma o povo Fuma, né? Qualidade A pressão na chagata Vai É a gravação do bebê da Big Alô, Paru Somente as melhores aqui DJ Betinho O Maranhão agora é Big E você é Big Você é Big É o que? Big espetacular O abanço especial é o chegado do Pikachu Alô, Pikachu E as pedras na medida certa Alô, Josi Cadê ele? Cadê ele, rapaz? Tá bonito E o sucesso não pode parar É uma após a outra Mais um lançamento Aí do DJ Betinho E é sucesso Lá vai a Gaita Sucesso no seu Mente Betinho E o povo Tá bonito Tá bonito Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai Vambora É a Gaita O Maranhão agora é Big Você é Big É o que? Você é Big Oscar, Oscar, Oscar Que espetacular O abanço especial vai chegar no Sul Vai Daqui a pouco tem lançamento no DVD Vai, Chiquinho Vai, Chiquinho Vai, Chiquinho Oiê, iê E me é com pedra É o sangue bom do reggae Vai, Chiquinho Chega, Chiquinho Tá bonito O abanço especial vai chegar no Aguinaldo O homem do pousado do parque Pousado a sensação E pousado em estilos É a peça de confraternização da Big Ai, Chiquinho Daqui a pouco tem lançamento no DVD DJ Betinho Ai, Algo Chupado Oiê É o que? É a número um, a número um E o Maranhão, Maranhão O Maranhão agora é Big Você é Big Você é Big É a Big Vambora Vai, Chiquinho Vai no clima, vai no clima Vamos que vamos É o agito total Com a Big Agora, agora É Big A nova Neto Discos A Big Espetacular Oiê Alô, Rocaza Tá na área, gente boa Daqui a pouco tem lançamento pra rapaziada Pra ficar bonito no DVD Together 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 I swore And we'll never be apart Ok 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 Because Your love Is like A tattoo We Want We know Our love Is pure And true I know Your love And I love You too Who God bless Your love Oh Yeah Yeah We know Our love Is pure And true I know Your love Man I love You too God bless Your love Oh Yeah We know Our love Is pure And true I know Your love Man I love You too God bless Your love Oh Yeah We know Our love Is pure And true I know you love me, I love you too I know you love me, I love you too I know you love me, I love you too I know you love me, I love you too I know you love you too I know you love me, I love you too I know you 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 love you too Eu não posso acreditar, você é mentira, Jesus é o melhor para mim Eu não posso acreditar, você é mentira Da equipe do Brasil Alô Black Beleza, maior prazer estar com a turma da Big espetacular A gente agradece aí a credibilidade do Ronaldo, do Chiquinho Para a gente também vestir a camisa da Big E convocar a rapaziada para os eventos E é um prazer ter vocês aqui com a gente A partir de agora, bom momento da sequência Jorge Black A fazer o clima com a rapaziada aqui da cidade balneária Vamos lá DJ Jorge Black, o Penso do Leg É gol Vambora O caminho das vindas Vambora dançar Alô Ronaldo Dança comigo agora O Penso do Reg Alô Bertinho, alô Marivaldo Tô todo mundo Big Alô Luciano Roots Asiada da Maioba Vem comigo Alô Magrão Jorge Black, o Penso do Reg Dança com a Big Dança com a Big Agora é Big É Big Nós estamos na cidade balneária A Big espetacular Alô Bertinho As meninas gostam As meninas gostam As meninas gostam As meninas gostam Quando o time vai O time vai O time vai Todo mundo agarradinho É Marivaldo Abraça Jack Augusto, Pablo Pikachu A todo mundo Xuxa Big Abraça a turma de Salgado E Catu Tá na rádio Abraça a turma de Salgado Tá na rádio Ah, bonito A turma beijando na boca E tudo Abraça meu compadre Natico Te vira, Natico DJ Jorge Black O Penso do Reg Nossa, a Terrosinha Tá na rádio também, né? DJ Jorge Black Black, Black Aê, a Terrosinha Me filma Alô, pousada a sedução Aí, Rosca Todo mundo no clima da Big É o DVD da Big Do Brasil pra todo mundo É, o mundo inteiro vai ver A turma da Big Espetacular Vambora 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 I want to get on it all You're never gonna be alone Ah, bonito demais Aê, pesadelo Jorge Black O Penso do Reg O Penso do Reg É Goza de eventos top show Cause you ever may believe That it's nothing I can do So if I have it And I will let you go You're never gonna be alone You want to get on it all If you ever feel like Clay Vambora I want to get on it all Jorge Black O Penso do Reg I know that you can carry on É a Big Espetacular É Agora eu quero ver a turma fazer comigo Tem uma música que eu invoquei com ela E agora Aonde eu passo eu toco E eu quero ver a rapaziada fazer o refrão comigo Sabe qual é? Dão dee Aê Pra estar no DVD da Big DJ Jorge Black O Penso do Reg Dão dee Aê Aê Pra estar no DVD da Big DJ Jorge Black O Penso do Reg Melody Fabiani Dão dee Aê 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 Essa que é a Big Vamos embora Doido, o grap está muito doido, né? Ei, Marival, controla o grave, bicho, que eu desço o braço. Abraço a Pirahuts. Agora é Biggie. A nova banda do discos, a Biggie espetacular. Vambora! DJ Jorge Black. É o DVD da Biggie. A todo o Brasil, a todo o mundo, a todo o planeta. O peixe do reggae. Vambora! Dança com a gente. Aí galera lá, ó. Alô, Bertinho, no meio do povão agora. Alô, joga. Vamos dançar. É luta a patroa agora. Alô, sangue bom! Jorge Black. Jorge Black. Don, de, da, 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 de. Dança com a gente aí, ó. Vamos dançar o Meluda Top Show. Vamos lá. Musical, metodiscos, a radiola espetacular. Porque o comando é do terror. Chiquinho, pedra. Top Show. Musical, metodiscos, a radiola espetacular. Top Show, Top Show. Top Show, Top Show. Segura. É o Meluda Top Show. Alvivaço. É DVD e CD. Duplo. A radiola espetacular. Hoje o comando é do terror. Aham. Ai. Chiquinho, pedra. Aí, ó. Como é que é? E desse que é gostoso. E vem daqui. Aham. Chiquinho, pedra. Musical, metodiscos, a radiola espetacular. Você está sendo filmado. Sorria. Segura. Top Show. É o fraco. Oi. Oi. Aí, cara de ouça. Ô, menininho lindo. Esse é o senhor. Musical, metodiscos, a radiola espetacular. Ô, baby. Agora é Big. É Big. A nova metodiscos. A Big espetacular. Chiquinho, pedra. Quem? Ô, baby, 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 baby. Chiquinho, pedra. A nova metodiscos. A nova metodiscos. A nova metodiscos. Rodacet. Ô, menininho lindo. A nova metodiscos. Tinha uma nova metodiscos. Onde está a nova metodiscos. A nova metodiscos. A nova metodiscos. A part of me and you Chiquinho Pedra I will never forget you Vem comigo, baby Oh, oh Musical Neto Discos Vem lá da Top Show Agora é Biggie, é Biggie A nova Neto Discos A Biggie Espetacular Chiquinho Pedra O maior espetáculo da terra Está aqui Biggie Espetacular O maior espetáculo da terra Está aqui Biggie Espetacular Agora, agora é Biggie Biggie Espetacular Chegou o que você esperava A Biggie Espetacular Biggie Espetacular Toda nova Toda nova O Maranhão agora é Biggie Você é Biggie Você é Biggie Biggie Espetacular O maior espetáculo da terra Está aqui Biggie Espetacular Agora, agora é Biggie Biggie Espetacular Chegou o que você esperava A Biggie Espetacular Biggie Espetacular Toda nova O Maranhão agora é Biggie O Maranhão agora é Biggie Você é Biggie Você é Biggie Biggie Espetacular Come on, come on Dance with me tonight O Maranhão agora é Biggie Você é Biggie Você é Biggie Biggie Espetacular O Maranhão agora é Biggie Isso não é Biggie Você é Biggie Espetacular geme A Biggie系 A Biggie Espetral A Biggie Espetacular O Maranhão agora é Biggie O Maranhão agora é Biggie É Biggie Espetacular Com raire O Maranhão registra будет Vamos ver o Maranhão você embora